Vou começar a minha fala de hoje, essa questão que aconteceu, que eu achei uma berração para o Brasil, onde a gente encontra com um país quebrado, moído. E eu tenho propriedade para falar, porque nas minhas duas candidaturas, como vereador e como deputado, eu não usei essa pouca vergonha de fundo eleitoral. É um país que falta educação, é um país que tem pessoas morrendo na porta de hospitais e eles gastando dinheiro com fundo eleitoral. E o pior de tudo nesse fundo eleitoral agora é para pagar processo de político corrupto. E esse fundo eleitoral até 2022, ele pode chegar até 8 bilhões de reais. Então eu queria fazer uma campanha em todo o Brasil, até vocês que estão aqui, quando chegar a campanha de vereador, de prefeito, de deputado daqui a 4 anos, de presidente, político que usar fundo eleitoral, vocês não votam. É simples, pergunta para a Eló que eu for pedir voto, você vai usar fundo eleitoral? Você fala que vai usar, você fala assim, não vota em você. Sabe por quê? O nosso país está quebrado, não está quebrado. Aí que eu fico sem entender, porque vem político usar a tribuna, falar que o país está quebrado, que o país está moído. Mas tem dinheiro para fazer campanha? Eu quero perguntar aqui sinceramente, o que que partido contribui para a população? Me fala o que que um partido contribui? Aí vai qualquer um, tá gente? Vai PT, PSDB, vai o meu cidadania, né? Vai PDT, vai PSL, vai o novo que fala que é novo, vai todos. Deveria pegar esse partido, botar no licificador, bater tudo no licificador, jogar na pia, pelo ralo. Vocês tem que entender que partido não presta para nada. Partido já fala partir. E vê se pode o povo brasileiro pagar imposto rigorosamente em dia, para dar dinheiro para partido. E eu vou falar novamente, eu não usei como vereador, sabe? Como vereador não usei fundo eleitoral. Como deputado não usei fundo eleitoral. Sabe, mostrei que tem jeito de fazer política honesta. Que a maioria das vezes que usa esse fundo eleitoral aí, sabe para que que é? Para comprar voto. Porque na cabeça deles, principalmente quando eu fui candidato, eu falo assim, eu duvido que você não vai usar fundo eleitoral. Se você não usar fundo eleitoral, você não vai ganhar. Eu não vou usar e vou ganhar. Porque eu não comprei voto de ninguém. Eu conquistei voto. Então você que é a população, a hora que eles vierem vir falar com vocês e pedir voto para vocês, fazer uma campanha nacional, quer que esse vídeo repercute no Brasil inteiro. Ó, política chegar para vocês e pedir voto, vocês vão perguntar para eles assim, ó. Você vai usar fundo eleitoral? Se eles falarem que vão usar, vocês não votam. Sabe por quê? O político tem que usar do dinheiro dele. Aqui todo mundo ganha bem, ganha rigorosamente em dia, recebe em dia. Então que guarda seu dinheiro todo mês, vai fazer campanha com ele. Por que que a população tem que pagar imposto para dar dinheiro para a política para fazer campanha? Não existe isso não, isso tem que acabar. Isso é uma das coisas mais ridículas que aconteceu ontem no Congresso e continua acontecendo. Passa político, passa político e faz isso e continua a mesma coisa. Sabe, põe uma coisa na cabeça de vocês. Partido nenhum está preocupado com o povo, não, senhor. Partido está preocupado com o interesse deles. O que é que eles vão ganhar com isso? Partido está preocupado com o povo, não. Por isso que eu canto de falar. Eu não tenho partido, não tenho esquerda, não tenho direito. O meu partido é o povo, estou aqui para defender o povo. Então, povo brasileiro. Sabe, chegada aqui o ano que vem, que tem candidatura de vereador. Aí, ó. Vereador que vem pedir meu apoio, eu já estou avisando. Você quer meu apoio? Você vai escrever em cartório. Eu não vou usar fundo eleitoral. Prefeito que quiser meu apoio também? Vocês querem meu apoio como prefeito? Não vai usar fundo eleitoral. O dinheiro é do povo. Não devia nem existir essa aberração. Sabe, a gente está falando de um país quebrado. Em vez de pegar dinheiro de 8 bilhões em fundo eleitoral, investe na educação. Paga melhor o professor. Melhora a saúde. Melhora a segurança. Depois que esse país estiver melhor, aí sim pode falar alguma coisa. Mas investir em político? Político não merece ser investido, não, gente. Quem tem que investir primeiro? Nós somos empregado do povo. Nós somos servidor do povo. Estamos aqui para servir a população. Como empregado do povo. É a gente que tem que investir para a população. Então, fica meu recado, que eu jamais, se eu vir candidato a prefeito, futuramente deputado, vocês nunca vão me ver usar fundo eleitoral. Se eu quiser fazer campanha, eu faço com meu próprio bolso. Muito obrigado, presidente. Ó, e cara feia para mim é fome. Quem estiver com raiva, vem para o debate. Muito obrigado. Obrigado.